Bom dia, a manchete de hoje do Diário do Minho vai para o Centro de Vacinação de Braga que já ultrapassou as 400 mil doses. Hoje celebra-se a passagem de ano, mas a pandemia estragou a festa a muitos restaurantes que vão estar fechados ou em regime takeaway. Este é também uma das chamadas à primeira página do nosso jornal. A mercer igualmente destaque está a vitória do Sporting de Braga em Aroca, que goleou a equipa local por 6-0. Com esta vitória, os arsenalistas reforçaram o quarto lugar na tabela classificativa da Primeira Liga. Uma chamada ainda para o município de Monção, que aprovou um orçamento de 30,2 milhões de euros. Igualmente para o partido Pessoas, Animais e Natureza, que espera eleger Rafael Pinto para ser a voz de Braga no Parlamento. A edição de hoje do Diário do Minho inclui ainda um suplemento sobre o ABC, que celebra 88 anos. E são estes os títulos da primeira página de hoje. Foi o Minuto do Minho, desejamos-lhe um excelente ano de 2022.